Olha, tá acima o show, jogou demais, mas vem embora, mas encontrei aqui no Bar Volte Sempre, nosso amigo aqui Flávio Volante, Barça Antiga, mas ainda joga bola né Flávio? Tamo aí já batendo uma bolinha e ajudando os clubes aí né, tentando resgatar essas pessoas novas, esses jovens, pra tirar dessas vidas, pra estudar, pra coisar, muitas coisas né, a gente tem que ser um ser humano, quem já fosse, vamos supor assim, eu ganhei muitos mais profissionais, que nem Zito, Valdo, Montanha, TSI, lá do município de Santo Antônio, e todos me conhecem, eu digo assim, é um prazer, e hoje que nem eu vejo, quando eu me encontro mais TSI, TSI diz, vamos ajudar os jovens, que hoje muitos vão pra aquele outro lado, mas o bom é isso, é estudar, querer, que a gente vence. Tem informação que você foi o melhor volante da Copa Robson Faria 2003, é verdade isso? Eu não posso dizer, que as vezes quando a gente, é, que a gente tem que deixar o pessoal dizer, agora, nosso amigo lá de Santo Antônio, Zé Maria, quem fazia a Copa Robson Faria, ele pode dizer e lhe responder, se você chegar um dia e entrevistar ele, que nem teve muitos companheiros que nem eu tenho lá, de Santo Antônio, joguei mais eles, jogamos um campeonato por fora, nunca a gente pode achar, e eu, pra mim, o melhor volante da Copa Robson Faria, pra mim, na minha opinião, foi Walter C, é lá do Fernando do Meio, pra mim foi ele. Hoje você joga no time principal, é? Isso, faço entregante, brinco lá, hoje com 43 anos, brinco lá, jogo hoje de zagueiro, minha posição era volante cabeça de área, mas nunca deixei a desejar, fui meus treinadores. Ontem eu fiz uma matéria no campo, aqui de Patrícia, mostrando a reforma do campo, as pessoas muito, criticaram muito pelos seis anos que estava fechado o campo, mas não mostrou do campo aberto, sendo reformado, isso é uma expectativa pra campeonatos municipais, né? Com certeza. O prefeito vem trabalhando muito bem, não sei se eu trabalho fora, mas vem sabendo disso, e eles têm tudo a trabalhar, porque se tiver um municipal, tiver uma situação do prefeito, da gestão, de todos, ali vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque tira muita gente de... Porque você sabe que mente desocupada é mente de outras coisas. Tá aí, pessoal, é isso aí, o Flávio Volante. A gente vai buscar sempre melhorias no futebol do Pacifica, né? Eu estou fazendo a parte de formação em todas as áreas, sociais, esporte, enfim, nosso papel aqui é informar você. TV Pacifica. Tchau, tchau.